E aí, galera, como é que está? Tudo joia? Quero trazer uma curiosidade nessa noite. Você sabe qual a menor cidade do mundo, com a menor população do mundo? Está nos Estados Unidos, da América, numa cidade chamada Susie, em Beaufort. Olha, lá tem mais ou menos 200 e poucas casas e apenas uma moradora. Essa moradora, ela é prefeita, ela é juíza, tesoureira, ela é tudo, ela é que cuida da cidade. Em séculos passados, aquela cidade, ela foi esvaziando por falta de sobrevivência, por falta de emprego. E restou apenas um casal. O casal veio ao óbito e a mulher ficou sozinha lá. Funciona lá um bar lindo para os turistas que passam por ali. Ela vende biscoitinhos e, segundo ela, a cerveja mais gelada daquela cidade é a dela. E justamente mesmo, porque só tem o barzinho dela ali para poder estar dando recepção aos visitantes. a essa cidade assombrada, né? Eu não sei se você teria coragem de ir para os Estados Unidos para morar nesta casa. Lá tem apenas uma moradora. Se gostar desse vídeo, dessa curiosidade, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de inscrever no nosso canal. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. PR.D. 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 PR.D.